O Instituto de Alta Especialização O Instituto de Alta Especial É um marco em comum Aí se vão adicionar distintos cursos, talleres, capacitaciones Todo evento que tenha que ver No contexto do UTU junto com o Ministério Nós desde o Ministério do Ambiente O que estamos fazendo é dar todo o soporte A nível técnico para que UTU possa desenvolver a currícula Em base a quais são as capacidades técnicas Que necessita o egresado a nível terciário da UTU Para poder desenvolver Desarrollar seja no âmbito público como privado Tanto dentro da gestão ambiental Como dos diferentes controles que hoje por hoje está exigindo Tanto a nível da indústria como a nível das diferentes empresas Que cronograma de atividades tem previsto para este ano En o que faz ao pre-lançamento do projeto? Para este ano temos previsto fazer uma série de atividades Em marco justamente de que é o que está necessitando a industria E que tal está posicionado Uruguai A nível de os objetivos ambientais a nível internacional Por exemplo, a nível dos objetivos de desenvolvimento sostenível Por exemplo, estamos a fines de julio Estamos organizando lo que tiene que ver con biodiversidade Depois seguiremos entre agosto e septiembre Con outra charla mais En lo que tiene que ver con impacto ambiental Controle ambiental E assim vamos a seguir desenvolvendo várias atividades Son umas 4 ou 5 atividades ao longo do ano Como para dar a conhecer o centro Con outra charla mais 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 Tchau. 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 Tchau.